E aí galera, beleza? Bem-vindo de volta ao canal Nave, muito bem, já estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, um vídeo extra e totalmente inesperado. Eu tô fazendo esse anúncio em forma de vídeo pra vocês verem a importância que eu vou dar a esse novo projeto que eu devo iniciar em breve, beleza? Então o que é que eu tô planejando, por que é que eu tô fazendo esse vídeo aqui e por que é que vocês estão vendo aí cenas de Mega Man X4. Muito bem, eu vou explicar pra vocês o que é que está acontecendo aqui e qual é a ideia do meu próximo projeto. Muito bem, Mega Man X4 é uma das primeiras gameplays do canal, eu acho que foi a segunda gameplay do canal lá nos primórdios, quando eu ainda tava começando e quando eu ainda fazia gameplays sem ser comentado, beleza? Eu acredito firmemente que Mega Man X4 foi a segunda gameplay que eu fiz pro canal, galera. E esse é um jogo que eu tenho um carinho muito peculiar e importante, pode dizer assim, porque é o meu Mega Man favorito de todos os tempos, galera. Eu joguei todos os jogos da série X, o X1, um pouco do X2 e do X3, joguei bem o X4, o X5 e o X6, segui até o 0 e o X7 que ninguém gosta muito e o X8 também, beleza? Eu acho que todos os jogos da franquia X eu joguei, beleza? Mas o Mega Man X4 é o jogo que eu tenho um carinho especial, porque é o meu Mega Man favorito de todos os tempos. Eu não cheguei a jogar os jogos de Mega Man clássico não, beleza? Aqueles de Nintendinhas, tipo de coisa, eu não cheguei a jogar não, beleza? Então eu tenho um carinho especial pela série X e o X4 é o meu Mega Man X favorito de todos. Meu Mega Man favorito de todos, podemos dizer assim. É um jogo que eu gosto muito e eu ia adorar trazer o jogo aqui de volta pra vocês, beleza? A minha ideia é justamente essa, trazer o jogo de volta pra vocês. Por quê? Porque essa gameplay antiga que eu fiz tá meio velhinha, a qualidade do vídeo não tá o ideal. Vocês vão ver na parte do X eu até... Tem lá um negócio de tela que eu coloquei lá, porque eu não filmei em tela cheia. Então eu pensei melhor e resolvi realmente regravar a série e tudo de novo comentado dessa vez, que a série antiga não tava comentada agora. Eu vou comentar a série e vocês vão saber do contexto da história, vão ouvir minhas dicas e tudo tipo de coisa. E aí pensando nisso, ou pensando... Vou voltar com a série, vou voltar com a série, vou fazer de novo. Eu faço... Eu faço pegar na armadura, faço pegar na armadura. Fiquei pensando, matutando... Decidindo o que eu ia fazer. E eu decidi, galera, fazer no formato de detonado. Exatamente isso. Eu vou fazer um detonado desse jogo agora, galera. Porque Mega Man X4 é um jogo que eu tenho domínio, galera. É um jogo que eu conheço muito, muito bem. Eu não sou detonadista, o meu canal não é focado em fazer detonado. Sendo que eu só tenho um detonado no canal, que é o de Dragon Ballot, que é outro. Um jogo que eu conheço muito bem, então por isso que eu fiz detonado. Pra fazer detonado, você só pode fazer detonado no jogo que você tenha domínio. Beleza? Que jogo que você conheça muito bem. Então, detonado é escasso no canal por causa disso. Porque são poucos, eu acho que eu realmente tenho um domínio. Que eu conheço muito bem. Todas as pontas e esse tipo de coisa. Dragon Ballot é um exemplo. Quem sei se é que é difícil. É um outro jogo que eu também tenho um domínio muito bom. Eu tenho uma MP dele completa aí. Onde eu até descobri combos infinitos também. Junto com a época que eu fazia MP lá. Junto com um europeu lá. Ele via meus vídeos. Ficava comentando lá meus vídeos direto. Eu fiz até um desafiozinho de estar em ataque lá com ele. Eu fiz um recorde mundial. Ele foi lá, bateu meu recorde. Foi uma maneira essa época aí de ir pro mostro do canal. Foi uma maneira. Ele nem faz mais vídeos. Mas na época quando eu postava crescer. Será que é difícil? Cara, foi um intercâmbio muito bom no canal. Com certeza. Foi muito bom. Tá. Tá, então galera. Eu resolvi fazer o detonado. Desse Mega Man X4 aí. Eu tô me enrolando pra falar aqui. Porque eu tô emocionado, cara. Não deixa que ele tá tão emocionado não. Porque é um jogo que eu gosto muito. E que eu realmente quero trazer aqui de volta pra vocês. Gente, foi essa final gameplay que me lançou. Podemos dizer assim. Foi onde as pessoas começaram a me conhecer. E começaram a se inscrever no meu canal. A coisa foi por conta dessa gameplay. Beleza? Por causa do domínio que eu tenho com essa gameplay de Mega Man X4. E eu tô fazendo esse vídeo também pra explicar neste vídeo aqui. Como é que vai funcionar esse meu detonado. Beleza? Que eu acho que vai ser um pouco diferente. Do que vocês devem estar acostumados por aí. Porque quando eu for começar o detonado propriamente dito. Eu não vou explicar as coisas que eu vou explicar aqui. Pra o vídeo ficar mais rápido. Então eu vou explicar logo aqui. Beleza? Esse detonado vai ser um pouco diferente do usual. Beleza? Digamos que vai ser um detonado nível pro. Nível profissa. Beleza? Eu não me considero um jogador profissa. Profissa mesmo no jogo. Mas eu conheço ele muito bem. Eu sei as suas rotas. Seus atalhos. Eu sei como derrotar todos os chefes. Eu sei como desviar de todos os ataques. Então vai ser de certa forma. Um detonado bem pró. Pra você ficar bem pró no jogo mesmo. Eu não vou ficar te incentivando a derrotar chefes usando fraquezas. Beleza? Se vocês verem aí a minha gameplay que está no caso é de Mega Man X4. Vocês vão ver que com o X. Eu consigo derrotar todos os chefes os possíveis. É claro. Somente com tiro normal. Nem tiro carregado. Eu uso. Beleza? No detonado eu vou fazer exatamente isso. Eu vou falar que tipo de ataque o chefe usa. Quando ele está com uma determinada barra de energia. Aí que tipo de ataque ele passa a usar quando fica com a barra de energia amarela. Vou ensinar alguns macetinhos também que eu aprendi sozinho. Algumas coisas que você pode aproveitar no jogo também. Todo conhecimento que eu tenho eu vou passar pra vocês. Beleza? E é algo que você não vê usualmente numa gameplay de Mega Man X4. Creio eu. Posso estar enganado. Mas eu acredito que usualmente você não veja isso não. Eu acredito que até mesmo em detonado. As pessoas vão te indicar pra derrotar esse chefe aqui. Pega a fraqueza dele pra derrotar esse próximo aqui. E pega a fraqueza desse pra derrotar esse próximo e assim por diante. Eu não vou fazer nesse estilo. Beleza galera? Eu vou derrotar o chefe. E vou pouco me portar com fraqueza dele. Vou mostrar como se desvia de todos os ataques. Como atacar da melhor forma possível. E todo esse tipo de coisa. Beleza? A rota que eu vou fazer e vocês já podem ver até na minha gameplay de Mega Man X4 que tá aí no card. Vai ser a que você precisa menos voltar pras fases pra ficar pegando os colecionáveis. Beleza? A rota que eu fiz você só precisa voltar uma vez na fase com o X. Beleza? E a rota que eu acredito que seja melhor possível pra você voltar o menos possível nas fases. Beleza? A rota vai ser essa. O esquema de chefes como derrotar vai ser esse. Eu vou dar tipo o tintim de como chefes agem do que você fazer pra desviar dos ataques. E esse tipo de coisa. Eu vou falar dos ataques mais fáceis de desviar. Os ataques mais difíceis que vocês vão ter que evitar. Eu vou ensinar também como na luta do Sigma também. Como derrotar da melhor forma possível. Eu vou fazer com a Fort Armor e sem a Fort Armor porque eu também consigo isso num card. Também deve estar aí um vídeo de eu concluindo o Mega Man X4 sem a Fort Armor. Beleza? Só com a madruga de X normal. Também vou fazer a parte do zero também, galera. Vou fazer tudo. Tá diferente a esse jogo aí. Beleza? A parte do X, a parte do zero. Vou falar todo o esquema do jogo que vocês têm. Como passar das fases também. Tudo, tudo, tudo. Beleza, galera? Eu tô planejando fazer isso. Se você curtiu a ideia, deixa aí nos comentários. Beleza? Porque eu tô planejando fazer isso esse ano. Eu não sei se eu vou fazer em conjunto com a gameplay de Tales of Eternia. Ou se eu vou, tipo, dar uma pausa na gameplay de Tales of Eternia e trazer essa aqui. Beleza? Não vai demorar muito. Se eu não sou nada de Mega Man X4 não. Beleza? Eu ainda vou avaliar o que eu vou fazer. Eu ainda tenho muito vídeo de Tales of Eternia pra postar. Tenho 16 vídeos de Tales of Eternia pra postar ainda. Eu vou ver o que eu faço depois. Se eu faço uma pausa na gameplay de Tales of Eternia. Trago essa de Mega Man X4. Ou se eu faço as duas em conjunto. Beleza? Isso é uma aula que eu ainda vou decidir. Mas definitivamente eu vou trazer uma nova gameplay de Mega Man X4. Podemos dizer assim. Onde vocês vão ver todo o meu conhecimento do jogo. E se vocês veem a minha gameplay de Mega Man X4 aí. Que eu já fiz antes que tá aí no card. Vocês vão ter mais ou menos uma ideia do que esperar. Beleza? Então muito bem gente. É isso aí. Esse vídeo eu tô te dando por aqui. Até breve.